Pela Constituição, o recesso começa no dia 23 de dezembro, o último dia de trabalho no dia 22 de dezembro, salvo quando cai em sábado, domingo, feriado, que é o caso desse ano, dia 22 de dezembro, cai num domingo. Então, nós teremos sessão, sim, do Senado no dia 23 de dezembro. E o recesso vai até o dia 1º de fevereiro, retomando o dia 2 de fevereiro, que também no ano que vem é um domingo. Portanto, a sessão de abertura dos trabalhos do ano será realizada na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Durante o recesso parlamentar, também por um mandamento da Constituição, há uma comissão representativa do Senado e da Câmara, ou seja, uma comissão representativa do Congresso, que está sempre disponível para algumas matérias próprias que a resolução, uma resolução do Congresso também, estipula. Ela não é, não tem atribuição para tudo, mas para algumas matérias, sim, mais prementes, que não possam esperar o início da sessão legislativa seguinte. Nesse ano, o presidente da comissão é o senador Romero Juca e o vice-presidente é o deputado Maurício Quintela Lessa, porque a resolução que determina que o presidente será sempre um membro do Senado, da mesa do Senado, e o vice-presidente será sempre um membro da mesa da Câmara dos Deputados, e assim que se põe. Em termos legislativos, foi um ano de muito trabalho, de muito trabalho não só em quantidade, quanto em relevância das matérias que foram deliberadas pelo Senado. E para o ano que vem também, mesmo sendo um ano eleitoral, o Senado tem muito a trabalhar, como, por exemplo, as matérias que se referem ainda ao Pacto Federativo, indexador das dívidas dos Estados, por exemplo, que já está pautado para a sessão do dia 4 de fevereiro, ao Código Penal, uma matéria também bastante densa, enfim, tem matérias muito relevantes para o ano de 2014.